O sábado foi de festa na Zona Leste aqui da capital Para fechar o mês das mães, o grupo Ramaneves de comunicação promoveu o primeiro Agora é Festa Muita música Prêmios Foram cinco atrações musicais e um público de cerca de 30 mil pessoas A Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, foi tomada por uma multidão Os apresentadores Amaral Augusto e Marcelas Má fizeram flashes ao vivo durante a programação do SBT A gente faz aquilo que a gente aprendeu no jornalismo comunitário Que é estar mais perto das pessoas, levando informação sim Mas também no meio de tanta informação ruim, tentando passar um bom humor Tentando passar uma energia positiva para tanta gente que já passa por tanta dificuldade na nossa cidade E eu acho que essa é a função primordial do jornalismo comunitário É estar perto das pessoas, vivendo aquilo que elas vivem E dessa maneira também levando um pouco de diversão E é o que a gente está fazendo hoje aqui no Agora é Festa Espontânea, Márcia falou da experiência De levar informação, denúncias e o bom humor ao telespectador Se tiver que entrar de Índia, se tiver que entrar de Cunhaporanga O que tiver que fazer, eu vou fazer Para poder interagir com quem está em casa Porque eu acho que a vida tem que ser assim A vida tem que ser leve, tem que ser tranquila E tem que ser feliz Apesar de tantos problemas que a gente enfrenta Quem foi a primeira edição do Agora é Festa Participou de sorteios Muitos levaram para casa vale-presentes Eletroeletrônicos e eletrodomésticos O quadro Segredo do Cofre foi disputado no palco Zaida acertou os números e ganhou um fogão Você esperava hoje vir para cá e ganhar alguma coisa? Não, não esperava, de jeito nenhum O Agora é Festa é uma forma de agradecer você, telespectador Pela audiência, a todos os dias E a novidade é que esse evento deve acontecer pelo menos três vezes ao ano Não só aqui na turma elétrica, mas também em outras bolas da cidade Nosso projeto é que ele seja itinerante Essa primeira vez agora é o Agora é Festa na Zona Leste Então os próximos, quem sabe, não sejam na Zona Norte, na Zona Oeste Então virão mais Agora é Festa por aí E por trás de uma grande festa como esta E do trabalho diário de levar informação ao leitor e ao telespectador Uma equipe de profissionais qualificada Nós estamos por trás das câmeras e normalmente não aparecemos Porque assim, é uma equipe muito grande Para poder levar um trabalho de qualidade para quem está em casa E assim, tem desde um cinegrafista, um auxiliar, produtor Então assim, um diretor de TV, operador de áudio Todo mundo trabalhando em conjunto Para poder levar um trabalho de qualidade para quem está em casa E é o resultado desse trabalho Que deixa seu Misael bem informado todos os dias A gente fica por dentro do assunto Porque vocês são os primeiros a trazer para a gente em casa Cada vez em casa Para poder levar um trabalho de qualidade para quem está em casa Legenda Adriana Zanotto